Na história de solo leveling, há 10 anos, portais começaram a surgir por todo mundo e algumas pessoas ganharam habilidades sobre-humanas. Mas o que realmente são os portais e os monstros? Qual a relação do poder adquirido pelos humanos e os portais? Nesse vídeo desvendaremos todos os segredos dos portais de solo leveling. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje temos vídeos sobre solo leveling. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. Lembrando que esse vídeo está cheio de informações que ainda não foram adaptadas para o anime. Então se você está fugindo de spoilers, já fecha esse vídeo agora. Em solo leveling existem portais que conectam o mundo humano com outra dimensão. Nessa outra dimensão existem criaturas hostis que tem como objetivo eliminar os humanos. Essas criaturas são conhecidas como monstros. E caso uma dungeon não seja finalizada em uma semana, os monstros conseguem atravessar os portais e chegar no mundo humano. A estrutura básica de uma dungeon é ter vários monstros e ter um chefe. O tamanho da dungeon varia de dungeon para dungeon e para que essa dungeon seja concluída é preciso que o chefe seja morto. Aí dentro de uma hora o portal se fecha e a dungeon some. Os únicos capazes de fechar uma dungeon são os caçadores. Caçadores são humanos que receberam poderes mágicos que aumentam a sua força. Um humano comum não consegue nem entrar em uma dungeon. O evento que torna o humano um caçador é conhecido como o despertar. Esse despertar traz os poderes do caçador à tona, transformando ele em um humano poderoso. O quão poderoso ele se torna é variável de pessoa para pessoa. Existe uma classificação de níveis de poder que vai de E ao S, sendo um caçador de rank E um pouco mais forte que o humano comum, enquanto um caçador de nível S tem um poder imensurável. Lembrando também que os caçadores não mudam seu rank, exceto se tiverem um despertar duplo. O surgimento dos portais e das dungeons representavam um grande perigo para a humanidade. Por outro lado, também surgiram os caçadores que representavam a contraparte desse perigo. Então a gente pode dizer que portais e dungeons estão conectados aos caçadores. E agora eu vou explicar o motivo para vocês. Mas presta atenção no que eu vou falar agora, porque as informações que eu vou dar aqui para vocês são spoilers bem grandes. E pode sim estragar a experiência de vocês de assistir ou ler Solo Leveling. Então, se você assistir daqui para frente, coloca sua conta em risco. Há muito tempo, só havia luz e escuridão. Uma criatura conhecida como o Ser Absoluto dividiu a luz e a escuridão, criando os governantes e os monarcas. Os governantes tinham como missão proteger o mundo, enquanto os monarcas tinham a missão de destruí-lo. Essa natureza que diferenciava ambos acabou por gerar uma guerra sem fim. Então, falando aí de forma bem simplista, a gente pode dizer que o Ser Absoluto é uma divindade bem poderosa que criou os monarcas e os governantes. Os monarcas e governantes têm objetivos que ali entram em conflito. Um é destruir e o outro é proteger. E aí, agora sabendo aí sobre os monarcas e os governantes, quem vocês acham que foram os responsáveis por criar as dungeons? Deixa aí nos comentários, pausa esse vídeo, deixa aí nos comentários e volta daqui a pouco. As dungeons são criações dos governantes. Os governantes têm como principal missão proteger o mundo. Como a terra é o grande palco do conflito entre monarcas e governantes, criar as dungeons foi uma forma de nutrir o mundo com mana e aumentar assim a resistência dele para poder aguentar a batalha contra os monarcas. Basicamente, os caçadores são pessoas que recebem mana e que seriam capazes de sobreviver à guerra que estaria por vir. De forma resumida, os portais e as dungeons são ali criações dos governantes para aumentar a mana do planeta Terra. Se o planeta Terra receber essa carga de mana, ele vai ser capaz aí de resistir a essa guerra que está sendo travada, a esse conflito, e automaticamente não vai ser destruído. Isso também serve para os caçadores, que são humanos que recebem parte dessa mana e acabam ali se tornando os sobreviventes desse conflito. Então, os caçadores existem basicamente também para continuar existindo a raça humana na Terra. É aí uma questão bem simples, né? Mas assim, eu achei muito legal como foi abordada e como eles colocaram essa origem toda interligada. Mas falando assim com vocês, sendo sincero, essa explicação foi bem simples. Solo Leveling tem muito mais profundidade, né? Em histórias, em questões, e eu precisaria aqui falar de muitas outras coisas para não ficar só nessa superfície simples. Esse é só um vídeo para matar a curiosidade de quem quiser saber a origem das dungeons e dos portais. Se você quiser vídeo aqui no canal sobre Solo Leveling, explicando coisas do universo, explicando sobre dúvidas que vocês têm, deixa aí nos comentários. Se quiser também deixar aí uma sugestão de vídeo, fique à vontade. Se você leu Solo Leveling e conhece a obra, talvez você ache esse vídeo bem simples, mas é só um vídeo para explicar para todos a origem dos portais e das dungeons. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma